E aí galerinha do canal Infornet TV, quarta-feira nossas videoaulas, roda nossa vinheta! E aí galera do canal Infornet TV, quarta-feira nossas videoaulas, participação especial do Ed, vou deixar ele conduzir a videoaula, tá bom galera? Então vamos lá, a videoaula hoje vai ser de roteador, tá bom galera? Opa galerinha, beleza? Joinha, olha só, fui convidado, hoje eu tô aqui com o Jorge, nessa videoaula básica, básica pra você sobre roteadores Wi-Fi, beleza? Então olha só, você que tá com problema de expansão do sinal no seu local de trabalho, na sua casa, presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Hoje em dia as operadoras estão oferecendo esse tipo de modem aqui pra os usuários, tá? Sem antena alguma, mas você pode ver que atrás também vários modelos já vem com quatro saídas de cabo de rede, pra você colocar a rede cabeada do seu escritório e muito mais. Vários equipamentos cabeados, como aparelhos de Blu-ray, até TVs LED, Smart ou TVs, vários equipamentos que exigem cabo, inclusive outros computadores que não tem, às vezes, um dispositivozinho Wi-Fi pra poder fazer a conexão. Isso tudo pode ser resolvido com o dispositivo Wi-Fi USB, se você não tiver no seu computador, tá bom? Esse aqui é bem interessante, numa outra videoaula a gente vai explicar sobre a tecnologia AC de Wi-Fi, que esse carinha aqui é compatível, vai resolver muita coisa de vocês. E vamos dar uma dica também pro pessoal, né, Ed? Que as operadoras de telefonia celular e operadoras de telefonia fixas, ele limita o modem, né? Isso, bem lembrado, olha só. A operadora de celular, a operadora de internet, ela oferece esse tipo de modem aqui até por contenção de gastos. A maioria das vezes também, Jorge, é por conta de você não ficar dividindo o sinal com o seu vizinho, porque não é interesse deles você dividir o sinal com o vizinho, é menos um cliente pra eles. Então eles costumam oferecer esse tipo de modem aqui que dá um sinalzinho Wi-Fi básico. Fica na sala, chega até no banheiro, pra você que não precisa mais levar revistinha, não precisa mais levar jornal, né? Ver tudo ali no G1, ver tudo em outros canais. E não chega o sinal no quarto ou fica caindo o tempo todo. Esse tipo de modem aqui é básico, mas pode realmente não te atender em algum momento. Você sabe que até nesses dias agora, a operadora Vivo, que eu vou falar até o nome dela, queria limitar a nossa internet, né? Teve esse transtorno todo, fizeram até baixo assinado e tudo na internet e tudo, que a gente vai falar em outra videoaula. Isso aí a gente vai ver inclusive ano que vem, Jorge, como é que vai ficar, né? Ano que vem, exato. Quando muitos contratos virarem. Então você vê como é que tá a internet no Brasil. Então a operadora, ela só visa o lucro e não a qualidade, tá bom? Exatamente. Vou passar a palavra pra ele de novo. Que caiu bastante, inclusive. Mas vamos lá. Voltando aqui, olha só, você quer mais qualidade no seu sinal? Então opte por aparelhos que tenham menos uma antena. Você vê que esse modelo aqui é bem compacto, tá? Pequenino, ideal pra você colocar num móvel, num rack pequeno, tá? Que você queira uma descrição, mas em compensação ele só tem uma saída de rede. Essa zoa aqui é a entrada, onde você vai colocar o modem. E aqui vai sair pro equipamento que exige a cabo de rede. Não tem Wi-Fi. O Wi-Fi aqui você conecta quanto você quiser. Dentro da limitação do modem. Tem modems, Jorge, que vem com a limitação de até 16 usuários, tá? Por exemplo, você tá numa escola. Inclusive, fui atender uma escola hoje de inglês que teve essa limitação. A escola de inglês oferece Wi-Fi para os alunos. E alguns computadores da administração também são Wi-Fi. Então, o que que acontece? Vai chegando aluno, o aparelho vai conectando automaticamente celular, tablets, notebooks. Quando você liga um computador da administração, esse computador da administração não entra no Wi-Fi. Por quê? Porque o Wi-Fi, ele tem nas configurações uma limitação de até 16 aparelhos. Uns tem de 8 aparelhos, que são mais antigos, né? Que você pode conectar ao mesmo tempo no Wi-Fi. No cabo não tem essa limitação, tá? E aí a pessoa termina achando que é um defeito. Procure o seu técnico. Não vai ser defeito, não. Vai ser configuração no modem ou limitação. Como eu disse, é para uso doméstico que as operadoras oferecem. Então, corra deles, tá? Esse aqui de uma antena, ele é legal porque o sinal vai um pouco mais longe e fica um pouco mais instável. Mas isso não tem a ver, potência do sinal, com a antena. Praticamente não tem. O que tem a ver são a quantidade de miliwatts que ele transmite, tá? Esse aqui de 100 miliwatts. Pode ter um sem antena também de 100 miliwatts, tá? Mas o sinal foge muito, né? E para resolver esse problema, Jorge, tem o de duas antenas. Pode ser também de 100 miliwatts. Tem duas antenas, mas o sinal fica mais instável. Cai bem menos, tá? E outros aparelhos também desses aqui de duas antenas costumam ter quatro, tá? Costumam ter quatro saídas para você ligar até mais equipamentos. Como no primeiro exemplo do sem antena. Beleza? Então, dê preferência para os de duas antenas. Tá. E esse que ele mostrou pequeno da Multilaser, a gente só recomenda ele se você tiver só um ponto cabeado. Se você tiver dois, três pontos cabeados, a gente não recomenda ele, tá bom, galera? E ele é bem legal, bem discreto para você ligar seu equipamento, tá? E quero mostrar para vocês também que, mudando um pouquinho na nossa videoaula, Ed, que o sinal analógico vai ser desligado, né? Aqui na região centro-oeste. Na centro-oeste. Eu não sei se nas outras regiões vai ser desligado agora. Mas a gente vai dar uma dica para vocês sobre conversor digital. Próxima videoaula, conversor digital. Agradeço ao Ed a participação dele, tá bom, Ed? Você pode dar as considerações finais no vídeo, tá bom, galera? E quarta-feira, nossas videoaulas, sábado, carro-vlog, tá bom? Te agradeço, Ed. Pode dar as confianças. Agradeço o convite, agradeço a vocês por terem visto esse vídeo. Qualquer dúvida com relação a roteadores Wi-Fi na sua casa e tudo mais, a gente pode fazer uma segunda videoaula. Se você gostou, mande sua mensagem aqui no campo, aonde você coloca a sua mensagem. Fale com o Jorge, que a gente volta aqui numa outra ocasião. Próxima videoaula, o Jorge já falou, conversor digital. Dia 17 de novembro, acaba o sinal digital na região centro-oeste do Brasil. Então a gente vai conversar sobre conversores digitais, tá ok? Inclusive para você, que futuramente também vai ter o desligamento da TV digital na sua região. É interessante acompanhar. Então tá bom, galera. Essa foi quarta-feira a nossa videoaula. Se inscreva no nosso canal, porque a estrela do nosso canal é vocês. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri